E, mano, teve uma galera que curtiu o vídeo, então eu decidi trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Porque, mano, pra quem não sabe, eu sou um dos maiores youtubers de CSGO Mobile realista, tá, mano? Realista. Por quê, mano? Todos os youtubers que gravam sobre o CSGO Mobile sempre fica aquela coisinha. Nossa, vai ser lançado o dia e tal. Vai ter uma beta aqui, não sei o que lá. Então, mano, eu sou o mais realista possível. Então, eu já gosto de jogar bem na cara de vocês. Porque é apenas a realidade, beleza, rapaziada? Então, pra começar esse vídeo, muito bem, é muito importante que você deixe o like nesse vídeo, tá? Que você se inscreva no canal, caso você não tenha inscrito. É bem simples e é de graça, tá, rapaziada? Deixa o likezão aí, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações, Porque todas as novidades sobre o CSGO Mobile, se o CSGO Mobile vai ser lançado, como que tá sendo o desenvolvimento do jogo, eu vou estar tudo postando aqui no canal da NXCSGO. Basicamente, a primeira coisa que os senhores precisam saber urgentemente é sobre o que o CSGO Mobile é um jogo tailandês, certo, mano? Um jogo tailandês que tá sendo desenvolvido lá na Tailândia. E, mano, muitas pessoas não sabem ainda que não tem pro Brasil. E o sonho das pessoas, mano, eu acredito e tenho... Mano, eu fico até triste, rapaziada. Por quê, mano? Tem muitos brasileiros que, às vezes, não tem condição de comprar um PC Gamer, entendeu? Pra jogar um PCzão top lá. E acaba tendo que optar por jogar no celular. E, mano, eles acompanham muitos canais de CSGO, tipo, até mesmo o do meu aí. E o sonho deles é ter o CSGO pro celular, pra poder estar jogando, né, mano? E, velho, infelizmente, rapaziada, o CSGO Mobile tá trolando muito a gente. Por quê, mano? Porque, basicamente, é o seguinte. É um jogo tailandês, como eu já citei nos vídeos aí anteriores, e, mano, já teve um CSGO Mobile, que foi o CSGO Mobile Global Ofensível. Global Ofensivo? Sei lá, não sei. Basicamente, teve esse CSGO Mobile. E ele teve, rapaziada, quase duas, três betas aqui pra vocês, entendeu? Até que o jogo foi caçado, né? Caçado não, mano. Foi taxado por direitos autorais da Valve, entendeu, mano? Então, a Valve falou, mano, se você lançar esse jogo aqui, nós vai ter que meter um processo em você, você vai perder o jogo, e o jogo vai ser cancelado, ninguém vai jogar, você só vai perder dinheiro, entendeu? Então, basicamente, acabou que teve o primeiro cancelamento do jogo CSGO Mobile. E agora, rapaziada, eu quero entrar em um debate com vocês sobre o CSGO Mobile na seguinte forma, mano. A verdade da verdade, mano, será que esse CSGO Mobile vai ser lançado aqui pro Brasil? Mano, então, velho, eu quero que vocês comentem aqui abaixo do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante, tá? Aproveitando que você está indo na seção de comentários. E, mano, comenta pra nós aí, rapaziada, qual a chance desse jogo CSGO Mobile estar sendo lançado para a galera do Brasil, beleza, rapaziada? Também temos que contar que a rapaziada do Brasil é uma das rapaziadas mais fortes aqui do CSGO Mobile, entendeu? Tem muitas pessoas que têm vontade de jogar CSGO Mobile, inclusive tem um Discord CSGO Mobile no Brasil, tem Discord. Mano, e a rapaziada em peso tem o domínio. A gente fez um vídeo também no canal sobre o CSGO Mobile, e nele a gente citava, tipo, as bandeirinhas. Eles fizeram uma votação no Discord, e tinha a bandeirinha da Tailândia, da Argentina, do Brasil, tal. E aí, mano, a bandeirinha que tinha mais voto era a bandeirinha do Brasil, entendeu? Então, isso contava com o quê? Com o pessoal do Brasil estar sendo um dos mais que está com vontade de que seja lançado o game, entendeu, mano? E isso eu fico muito triste. Por quê, rapaziada? Porque, basicamente, as pessoas que não têm condição de jogar no PC e estão com muita vontade, mano, de jogar no celular, e acaba que, mano... Assim, rapaziada, vou ser sincero pra vocês, vou dar minha opinião, tá? Porque essa aqui é a minha opinião, sincera, não tenho o que falar. Mas é o seguinte, mano, eu, com a minha concepção, algumas pessoas vão ficar bravas comigo, algumas pessoas vão ficar tristes comigo, mas essa é a realidade, tá, galera? Porque é um jogo tailandês, tá? E a chance dele vir pro Brasil, rapaziada, é muito curta. Por quê, Dene? Por que você tá falando isso? Basicamente, é o seguinte, galera. Mano, como teve o primeiro CSGO Mobile, que é esse que vocês estão vendo aí, a gameplay de fundo, o que que acontece, mano? Já não era pra ter a beta aqui no Brasil, entendeu? Ah, você vai falar, Dene, mas é porque eles estão sem condição de lançar. Mano, não faz sentido algum, entendeu? Basicamente, rapaziadas, eu acredito que o CSGO Mobile vai ser, basicamente, apenas para a Tailândia e alguns servidores próximos, beleza, rapaziada? Imagine que se você fosse um cara brasileiro, e por você ser brasileiro, você ia pegar e ia sair lançando um jogo lá pra Tailândia, entendeu? Vamos pensar pro lado do Brasil. Você criou o CSGO Mobile, você é brasileiro, e você acha que você ia lançar o CSGO Pro pra Tailândia? Mano, é um negócio que há de se pensar, entendeu? Se eles lançassem alguma parceria, alguma coisa assim, conjunta, entendeu? Então, galera, mano, desculpa a minha realidade, galera. Mano, todo mundo, eu acredito que 90% das pessoas vão concordar comigo, mas algumas pessoas vão ficar bravas, mas não fica brava não, rapaziada, porque essa é a realidade, velho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Deixa o likezão pro Dene, se inscreva no canal, caso você não tá inscrito, tá? Porque, mano, aqui eu vou postar todos os conteúdos pra vocês. Eu não tô falando que o CSGO Mobile não vai ser lançado pro Brasil, mano. Tenha uma chance, inclusive, eu quero que você comente o seu nível de chance, mano. Você vai falar aí nos comentários pra nós de 0 a 10, de 0 a 10. De 0 a 10, vamos colocar 0 a 10, não. 0 a 10, uma chance do CSGO Mobile ser lançado aqui pro Brasil, beleza? A minha chance de ser lançado é 30% aqui pro Brasil, tá ok? Justamente pelo público que o CSGO Mobile já criou aqui no Brasil por causa dos youtubers, mano. E novamente, eu queria falar sobre os youtubers que vêm... Mano, para com isso, galera, pelo amor de Deus, a rapaziada que assiste vocês ser enganada é a pior coisa que tem, galera, mano. Na moral mesmo, velho. Vamos criar uma comunidade forte aí, tá, galera? Deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante. Acompanhe os próximos vídeos do CSGO aí, que, mano, o canal do NXSGO tá isolado, trazendo gameplay, trazendo vídeo pra vocês. Então, se inscreve aí, deixa o likezão. Eu, Danny, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL